Fala aí galera! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como limpar o cache da sua placa de vídeo da NVIDIA. Eu limpo meu cache, e você limpa também? E por que você deveria fazer isso também? Pra você entender, os shaders ajudam a determinar vários aspectos dos gráficos que são renderizados pelo seu jogo. Um exemplo que eu posso dar pra vocês, acho que fica até mais fácil, é o Pixel Shaders. Eles calculam os atributos de um pixel, e tipo, isso inclui cor, brilho, repetitividade ou transparência desse pixel. Agora, imagina quantos pixels o seu jogo não tem. Resumindo de uma forma menos técnica, os shaders são praticamente tudo que você vê no seu jogo. Eles criam esse cache pra toda vez que você abrir o jogo, não ter que ficar reinstalando esses shaders tudo de novo. Porém, às vezes ele cracha, fica desatualizado, e isso pode dar um monte de problema na hora de você jogar. Tipo stuttering, FPS baixo, e sim, tem como a gente resolver isso limpando o cache dos shaders. Bom pessoal, na área de trabalho, o que a gente precisa fazer é clicar com o botão direito, e clicar em mais opções, caso você esteja no Windows 11, e clicar na opção painel de controle de NVIDIA, caso você esteja no Windows 10, direto vai estar por aqui, tá bom? E se o seu PC ainda não tiver aparecendo essa opção, é porque talvez você não esteja com os drivers devidamente instalados, tá bom? Então, se esse é o teu problema, dá uma olhadinha no vídeo aqui dos cards, porque provavelmente isso vai te ajudar até mesmo em problemas que você está tendo com o seu PC. Nessa aba que abriu, vamos clicar aqui em gerenciar as configurações em 3D, e em configurações globais, é só descer até o finalzinho, e procurar por tamanho do cache do criador de sombras. No meu ele está como padrão do driver, porque eu nunca mexi nessa parte aqui, tá bom? Eu sempre deixo como ele padrão, mas eu vou deixar ele em desabilitado primeiramente, e eu vou clicar em aplicar, tá bom? Por enquanto, eu não vou fechar essa aba, vou deixar ela minimizada ou aberta aqui mesmo, tanto faz, porque a gente vai voltar nela um pouquinho mais tarde. Agora, o que você precisa fazer é clicar com o botão Windows mais R aí no seu teclado, e vai abrir este executar aqui, tá vendo? Eu vou deixar para vocês esse código, que é %localappdata% aí na descrição, para vocês copiarem e colarem aí no seu buscador, tá bom? Então, é só você clicar agora em OK, e ele vai abrir esta pasta aqui. Aqui é simples, é só você procurar pela pasta NVIDIA, então eu vou descendo até a letra N, e aqui está, NVIDIA, tá? Essa primeira pastinha aqui, vou dar dois cliques nela, entrar nessa pasta GLCache, e essas duas pastas com os nomes muito loucos, a gente vai apagar ela. Eu posso selecionar tudo aqui, né? E dar um Shift DEL direto, ou com o botão direito e mais opções, né? Excluir, tá bom? Pronto, já excluí, está tudo certinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde está escrito appdata, bem aqui em cima, tá vendo? E vou clicar nela. Agora, eu vou pela pasta local low, tá vendo? Pasta local low, que é bem debaixo de onde a gente estava, e vou procurar novamente por NVIDIA. Aqui tem menos pasta, então é até mais fácil de você se localizar, né? Então, entra aqui, NVIDIA, Pair Drive Version, DX Cache, e aqui tudo, cara, você pode apagar, tá vendo? Você pode dizer, mas como tem muito arquivo, pode dar uma dica. Aperta CTRL A no seu teclado, para selecionar tudo, né? E assim que você selecionar tudo, você pode aí apertar o botão de DELETE, ou botão direito, e excluir, né? E aí, ele vai falar que tem algumas coisas em uso, coisas em aberto, você pode clicar em fazer isso para todos os itens atuais, e simplesmente ignorar. Você vai ver que ele vai apagar um monte de arquivo do que tinha aqui, agora sim, a gente pode prosseguir para o próximo passo. O próximo passo também é muito simples, e talvez você até tenha feito ou usado antigamente lá, para fazer a limpeza dos HD, sabe? Eu acho que muita gente vai saber, porque nós vamos clicar aqui e escrever limpeza de disco. Mas a gente não vai limpar os nossos discos, tá vendo? Então ele vai abrir essa aba, você desseleciona tudo o que tiver selecionado, porque afinal a gente não quer limpar nada, a não ser por essa opção aqui, Cache de Sombradores DirectX, porque a gente vai estar limpando de fato os nossos shaders do DirectX. Vou só selecionar ela, certifica que só está selecionando ela, e clica aqui em OK. Ele vai perguntar se você deseja excluir, só clicar em excluir arquivos, espera ele limpar, que é bem rapidinho, e está quase feito, pessoal. Agora o que você precisa de fato fazer, é abrir de volta o seu painel da NVIDIA, e onde você tinha deixado desabilitado, você pode deixar por padrão do driver, ou se você tiver com algum espaço legal sobrando no seu HD ou SSD no disco C, você clica aqui nos 100 GB, tá bom? Porque aí sim você vai ter muito espaço para guardar bastante cache, né? No caso, bastante cache dos shaders. Então eu vou deixar aqui em 100 GB, né? E vou dar um aplicar. Mas você também pode deixar aqui na opção de padrão do driver sem nenhum problema, tá bom? É só dar um aplicar aqui, reinicie o seu PC, agora abre o seu jogo, e é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Assim que você abrir o seu jogo, você vai sentir ali algumas travadinhas logo nas primeiras partidas, porque ele vai estar realmente, novamente, baixando esses shaders. Ou no caso do Call of Duty, por exemplo, vai estar aparecendo ali no cantinho esquerdo em cima, que ele está baixando, né? Sinalizando que ele está baixando os shaders. E sim, o seu menu vai ficar todo travado, não se preocupe, é só por alguns minutinhos. Depois você vai ver que o seu PC e os seus jogos, no caso, né? Principalmente, vão estar bem mais leves em relação àquelas travadas que estavam dando, ou então, coisas desse sentido, que são ocasionadas por conta de shaders corrompidos, shaders antigos, enfim, coisas desse gênero. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui embaixo. A gente tem um monte de vídeo de configuração e solução de problemas, principalmente aqui nas placas de vídeo NVIDIA, placa de vídeo MD, processador Intel, processador MD, aqui no canal. Então, entra lá se você quiser um pouquinho mais desse tipo de conteúdo. E, claro, se você tiver alguma dúvida ou um outro pedido de vídeo, coloca nos comentários, quem sabe a gente não pode trazer em breve pra você. Eu vou ficando nessa aí, falou!